O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Faz a primeira vez Só que o senhor ainda me lembra bem Amigo Luan, a voz Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Meus olhos choram e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Minha vida Você sempre fez os meus sonhos também Sinto ouvindo os meus segredos Já faz meu tempo Eu nem me lembro quando o tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Chama Ainda me lembra bem Oi Talvez eu seja no seu passado Mais uma página A outra Saudade Quero arrancar essa página A minha vida A minha vida Da minha vida Da minha vida